Salve rapaziada, muito bom ter você aqui acompanhando o corre de novo Hoje, compras recentes, acredito que seja número 10 Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre Dunk Low A gente tem Supreme Camera, temos óculos Versace, Chain Reaction Temos alguns bonés, temos Nananana Muito produto da hora A gente vai falar um pouco mais sobre a história deles Analisar o retail, o resell e a valorização A gente vai fazer um rápido review e unboxing pra mostrar os detalhes do par Vai estar bem da hora, acompanha até o final Fica com a vinheta que é tudo nosso É nóis Primeiramente gostaria de convidar você a seguir o meu perfil no Instagram Arroba de Gonçalves, onde a gente pode trocar uma ideia Eu mostro meus rolês, minha bela face Que é extremamente desejada no mundo das mulheres e dos homens E também gostaria que você acompanhasse o meu corre Arroba, história e pontão boa, a melhor loja do Brasil Já fala aqui de testa, onde você vai encontrar um pouco mais sobre sneakers, vestuário, encomenda, estoque BR, estoque internacional, encomenda, redirecionamento e tudo um pouco mais E ainda tem de quebra os short clips que são vídeos desses pares Uma versão extremamente profissionalizando, profissionalizando, profissiando, como é que fala? No resumo do resumo é o plug, irmão O que não tem a gente acha, o que a gente tem a gente vende ou a gente compra Firmeza? Então acompanha o corre que é bem da hora E fica sempre de olho nos stories Por exemplo, dois dias atrás né amor A gente postou uma promoção da hora Tinha peita de 580, saindo por 380 350 com frete incluso Foi mais de mil reais em desconto Vendemos mais de oito produtos em menos de duas horas Então rapaziada, fica de olho que a gente tá sempre postando uns bagulhos da hora Por isso eu falo É cheio de oportunidades pra você que é reseller, pra você que é cliente final Tem muito produto internacional, nacional Que vale muito a pena Então acompanha o corre lá, vale a pena mano, custa nada É só uma pessoa que você segue, para de ser mano Esse vídeo é um oferecimento do nosso patrocinador oficial rapaziada Coping Brasil, o melhor cook group do Brasil Onde você consegue aí os seus estilos Consegue acompanhar os estoques Links antecipados Você tem, fica por dentro da cena Várias formas de ganhar dinheiro Os moleque é pica Faz parte da cena Você tem que tá dentro pra tá um pouco mais atualizado Assina seu plano E o nosso outro grande patrocinador A TTS Drops meu parça Leilões a partir de um real Assina seu plano Produtos pica a partir de um real Então assina lá e fala que veio por mim Que você tá ligado Que você ganha um brinde Inventei agora, vai Solva o problema dos caras Eles que resolvem o brinde Vamos, vamos pro vídeo Vai rapaziada Já, enrolei demais Vamos embora Supreme Dunk Low Stars Lançada agora em 2021 E cara, não adianta você vir me falar Que a Supreme morreu Que a Supreme isso e aquilo A Supreme praticamente com a Easy Há dois anos atrás Dois anos e meio atrás Carregou a cena de Resell Hype Beast Sneaker Head Nas costas Só tinha duas coisas Tinha Easy Supreme E qualquer outra coisa ali dos lados Tinha muito lançamento da hora Tinha outras coisas Tinha outras marcas bacanas Mas era tão, tipo assim O bagulho era tão hypado Que não tinha Até mesmo a StockX praticamente Sobrevivia de Resell De Supreme Easy E mano, então tipo assim Não tem como uma marca como o Supreme Se manter no auge Durante tanto tempo Tá ligado? É uma marca foda Realmente pecou A gente entende que tipo Pecou em não inovar Mas é o conceito deles E volta e meia A marca vai voltar ao auge Que era antes Assim como a gente tá tendo A volta do auge da Easy Então a gente sabe que Quando estoura Vai pro mainstream Vai pra todo mundo Aquele cara que nada a ver Tá usando Todo mundo recua um pouco E as pessoas aos poucos Começam a voltar a usar Que é o da hora Que é assim como eu faço Tá ligado? Tem coisa que viraliza Eu não quero mais estar perto Depois que a galera esquece Eu vou voltando aos poucos a usar E esse dunk É uma prova que é supreme Não tá nem perto de estar morto É uma colaboração da hora Trazendo de volta Um modelo lançado Há muitos anos atrás E eu vou falar um pouco mais Da história desse par E da colaboração da Supreme Que não é a primeira colaboração Que eles fazem Firmeza? E a colaboração não se limita Somente a dunk Ela também tem muitos vestuários Acessórios Muita coisa da hora Mas hoje a gente vai falar Sobre os dunks De colaboração entre a Nike e Supreme Que mano São um dos maiores valores De resell Da história dos dunks E entre eles estão O primeiro Dos primórdios Nike Dunk Low SB Supreme De 2002 Temos o Dunk High Stars Azul e vermelho De 2003 O azul é meu favorito Temos o Blazer SB De 2006 Dunk Pro De 2012 E o Dunk Low Gel Swoosh De 2019 Que foi lançado Até mesmo no Brasil E hoje agora Temos o Dunk Low Stars É a versão Low Do High De 2003 Só que em diferentes colorways E é muito da hora Porque segue o mesmo padrão Só que a versão Low Ele foi lançado em março Foi lançado tanto na física Quanto online O retail dele foi de 110 dólares Um retail padrão de Dunk 110 Até um pouquinho mais alto Por ser colaboração Foi em março de 2021 Lançado em 4 cores diferentes As cores foi O Main Green Esse nome é difícil Barak Rot Brown Barak Rot Brown Temos o Hyper Royale E o Black Que é a versão que temos aqui E pra você Meu caro consagrado Que olhou esse par E falou Porra Brother Que par louco Tô pensando em pegar um Vamos falar um pouco mais Sobre o resell desse par Quanto você tá disposto A desembolsar Pra conseguir um desse Então vamos lá Os pares pequenos 37 ao 39 Média De 1150 Na ESC Libras Não é dólares Infelizmente Então ali do 37 Ao 38 Tá em média De 1080 Libras O restante Que são size maiores Ali do 39 Pra frente Do 39 Geralmente Ao 44 Tá saindo na média De 650 Na compra Lembrando que Entre todas as cores A cor verde A Baroque Rot Brown A Hyper Royale E a Black A Black É a cor mais em conta E a cor mais cara É a Mean Green Que tem um resell Absurdo Não sei o que aconteceu Mas ela hypou demais É uma cor bem duvidosa Que pouca gente gostou Aí você pode estar pensando Pô é um par bem caro Mas é um par interessantíssimo Pra quem gosta de fazer Hold Pra quem gosta de comprar E segurar esse par Esperando a valorização Pela escassez de números No mercado De pares no mercado Tanto o DS Como usado Se a gente levar em consideração Os valores hoje De resell Dos Dunks de 2003 Claro Você não quer esperar 20 anos Pra valorizar o par Se a gente levar em consideração Que a Collabs Nasce no 8 Stars No modelo Stars Dunk Low Stars Teve uma alta valorização Hoje está extremamente hypada Tem uma grande chance Desse par Só subir esse valor Só valorizar Tanto por ser Supreme Com Nike Ser um par extremamente bonito E trazer essa referência De 2003 Da versão High Que hoje em dia É Grail 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 Galera chora pra ter Ele vem em duas caixas diferentes Eu acredito Os pares vendidos pela Nike Vem com a caixa toda colorida Aquela mesma caixa Do Dunk Low do Travis Essa provavelmente foi a caixa Que é vendida na Nike Posso estar enganado Se você sabe Deixa aqui nos comentários Mas eu vou pegar um par aqui Pra gente fazer uma pequena Um pequeno review sobre o par Em questão de qualidade de material Esse par passa de longe Um dos melhores Um dos melhores Dunks Que eu já vi na minha vida O couro é bizarramente Interiço, tá ligado? Ele é robusto É forte, tá ligado? As estampas das Stars Da colaboração Tá muito boa Não é algo que parece Que você vai chutar e vai sair Tá bem da hora mesmo Eu gostei demais Desse detalhe douradinho Eu gosto muito de dourado Pô, eu uso o piercing Dourado Tem várias joias no dourado Tem muita gente que não vai gostar Dessa parte do Silk aqui, né? Das estampas do Stars Mas eu acho que é um diferencial, mano É muito cara de Supreme mesmo É um bagulho bem over, tá ligado? E a gente tem o Lace Charm Supreme Que eu achei que é tipo assim Ah, mano Tem que ter Se os caras não colocar um Supreme Estampado em algum lugar Os caras vão arranjar um jeito De deixar você sabendo Que esse produto é da Supreme, tá ligado? É bem da hora No pé nós temos o Sup No outro pé a gente tem o Prim Supreme Esse par a gente comprou Na StockX, né? Então por isso você tá vendo Com a tag de autenticado Ele vem com esse World Famous Eu vi já algumas pessoas Usando de chaveiro Eu acho que fica uma pegada Bem da hora E rapaziada Só um salvezinho Para de usar a tag da StockX Pendurada no seu tênis, mano Não é legal Não fica bonito Você não parece mais style Você não parece mais legal Você não parece mais fodão Guarda para quando você for vender Tá da hora Mas não usa ela pendurada, não Tá da hora Rapaziada Sola inteira black Midsole branquinha Toolbox branca Silk na lateral Nike logo na parte de trás Costurada no dourado É um par bem bonito, mano Facíssimo de usar Para quem curte um branco e preto Básico Só que não tão básico assim, né? Com os dourados estampados Fica bem diferente Rapaziada Esse aqui é um par Que eu tô considerando Realmente comprar Porque hoje pegando na mão Caralho A mão chega até coçar, mano Porque eu tava considerando Comprar o Gel Swoosh Só que agora com esse aqui Na minha cara Fica até complicado, mano Não tem nem comparação E comenta aqui embaixo O que você achou desse par Se é copy Comprar Se é drop Passar Sua opinião é muito importante Para a gente Então comenta aqui embaixo O que você acha Sobre esse par Firmeza E agora vamos seguir no barco E para quem gosta De fazer a troca de laces Uns laces diferenciados Nós temos o Extra Lace branco E um detalhe muito perspicaz Um detalhe muito diferentinho Que a maioria Dessa colaboração Eles usaram o World Famous Que é uma das frases De impacto da Supreme Tá aqui na ponteira do Lace, mano Na ponteira do Cadar Bem bonitinho, mano Então tipo assim Pra mim é os pequenos detalhes Que fazem a diferença Nessa colaboração Da hora Rapaziada Segue o barco Esse par tá lindo demais Vamos pro próximo Versace Chain Reaction Um par de beleza Muito questionável Amado e odiado Por muitos Um par que caiu no gosto Dos funkeiros Dos jogadores de futebol É um par que chamou Muita atenção Quando foi lançado Em 2018 No auge ali Dos Dead Shoes Dos tênis de papaios Aqueles tênis de beleza Questionável Que voltava muito A época do De um par mais antigão Era bem da hora A gente tava ali Usufruindo Do Rave Runner Triple S Tinha toda essa pegada Tinha o Monark Tinha o M2K Da Nike Tinha muitos pares Voltando Haterpillar Voltando a essa ideia Do Dead Shoes Que foi muito forte E trouxe muita novidade Muitas sinuetas novas No mercado E a Versace Em março de 2018 Lançou o Versace Chain Reaction E esse par Ele é chamado De uma colaboração Não oficial Com o rapper Two Chains Two Chains Só consegui falar desse jeito Que fica a música na minha cabeça Em colaboração Com outro designer Que é ex-designer Da EZ Se você apertar o olho Assim você consegue ver Algumas referências Do trabalho Porque querendo ou não Era do mesmo grupo Na minha opinião Ele tem uma silhueta Extremamente forte Chamativa É um par que você olha E você sabe Da onde que ele é E de que marca ele é A pegada da corrente Da medusa É muito forte Essa pegada voltada Para a arte grega É bem forte Eu curti muito Esse solado aqui É muito over Tá ligado? E na minha opinião Ele é um par exagerado Sem ser feio Mas nessa cor Existem diversas color waves Que vai desde xadrez Com outros tipos de estampa Que pode ser Aí realmente Bem chamativo demais Mas foi muito famoso Muitos jogadores E funkeiros E rappers E trappers Tanto no Brasil Quanto na gringa Usaram muito Foi um par extremamente doido E até hoje Tem muita gente Que deseja esse par E um detalhe muito da hora Para que eu não sabia É que Essa inscrição em braille Ela significa amor E um detalhe Que eu estava conversando Com a Amanda Aqui agora Quando eu errei Esse vídeo e gravei de novo Eu achava que braille Você lia em todas as línguas A mesma coisa E eu vi que não Tanto na língua de sinais Eu achava que era uma língua Só no mundo todo E não é né amor Podia ser a mesma Já que você fala uma língua Que pouca gente fala Já fala todo mundo a mesma E boa Mostrando um pouco Dos detalhes desse par A gente tem aqui Uma referência muito forte Da Versace Que sempre são Esses quadrados Essas linhas Que tem o nome correto Que eu não sei aqui agora Aqui na parte de trás Nós temos a Medusa Clássico Na lateral Versace É um par De uma construção impecável Muito bonito Diferente de alguns outros pares Que tem um preço Bem acima do mercado Mas entrega pouquíssima qualidade Esse entrega uma qualidade Acima do esperado Na minha opinião Aqui na língua A gente tem aqui Uma etiqueta emborrachada Da Versace Tinha o Reaction A ponteira do Lace Vem emborrachada É um par com muito detalhe Muito bonito E um detalhe sobre esse par Que ele é um par muito robusto Como você pode ver Não é um par pequeno É uma altura muito grande E ele é um par extremamente pesado E eu trouxe uma balança Pra ver quanto que pesa Um pé Desse par Temos aqui a balança E mano Não é um par muito leve Tá ligado? 740 gramas Apenas um pé Então 740 vezes 2 1480 1,480 A mais No seu corpíteo É uma beleza questionável Muitos gostam Muitos não E eu queria que você deixasse aqui nos comentários A sua opinião Sobre esse par Copy Ou drop Compraria ou não Vamos falar sobre valor Retail ou Ressell Como é um par De high end Um par muito caro De uma marca Extremamente conhecida Versace Ele sai em média de 750 libras E o valor dele de Ressell É nulo Assim como a maioria dos pares De high end É o valor que você paga Botou no pé Deprecia Na hora Mas gosto é gosto Eu acredito que A gente não pode ficar só pensando em Retail ou Ressell Você tem que comprar aquilo que você gosta Aquilo que você sente confortável Próximo par Próximo produto Vamos que hoje tá da hora Tei Vou fazer uma mágica agora Uau Ele é o mágico Já que nós estávamos falando de Versace Versace Big O Esse é um óculos extremamente bonito E a gente vendeu muito dele Nos últimos dias Vendemos bastante Até mais do esperado E por que esse óculos é tão especial? Ele era um dos óculos Que o Notorious B.I.G Sabe? Notorious Versus Shupac O Notorious gostava muito De usar óculos da Versace Tem diversas fotos do Notorious Usando óculos E esse era um dos óculos Que ele mais usava E você vê mais fotos dele Esse modelinho aqui Com essas aberturas laterais É um óculos extremamente bonito E o preço dele Estava extremamente acessível Extremamente Aquelas crocâncias Então se você se interessa Por esse óculos Temos sob encomenda E em estoque Quanto a manda Hoje Na cotação de hoje Da Libra Hoje você leva ele Por R$1.310 Se você botar em comparação Com qualquer outro Óculos de grife De high-end Tá muito barato Isso com frete incluso Então rapaziada Curtiu esse óculos? Me manda um ADM Ô Vai Próximo produto Bora Nananana Em colaboração com a Akira De 1988 Você provavelmente já ouviu falar Ou já viu o Akira É uma arte bem específica É bem conhecida E você provavelmente já viu Em uma colaboração anterior Com a Supreme Que foi extremamente famosa Teve prato Teve bag Teve camiseta E teve um valor altíssimo De resell Porque é uma arte muito foda A Nananana Tem uma base Em Tóquio E aí que tem o pulo do gato Tendo uma base em Tóquio Eles entraram em contato Com a Akira Com o estúdio do Akira Quem cuida dos direitos Atrás do Akira E fizeram essa colaboração E foi logo um tempo após Eles terem feito a colaboração Com a Supreme Então o que eles pensaram? Ah, abriu as portas Pra onde nós chegamos juntos? Eu acho muito da hora Tem uma pegada totalmente diferente Das outras marcas de bolsa Trabalho com uma pegada Meio com sizes No plástico Tem os tamanhos Tem até trash bag Então tipo assim Uma pegada meio irreverente Meio futurística E no Brasil pipocou bastante Muita gente usando Muita gente encomendando Mas é a primeira vez Que a gente traz a colaboração Com a Akira E pra quem não conhece O filme do Akira Traz uma vibe muito cyberpunk Um exemplo bem fácil Que influenciou, acredito Na criação também O Dragon Ball GT Ou do Z Que tem toda aquela pegada Da tecnologia Da cápsula As motos As naves que voam Essa brisa de tecnologia Bem cyberpunk É bem bacana E não se engane Por ser um anime Que você pode achar Que é um Ah, poderzinho Isso e aquilo Nada do tipo É um filme até mesmo Bem pesado Bem adulto Recomendo demais Se você tá olhando Acredito que tem na Netflix Não sei Mas se tiver na Netflix Assiste lá Vale muito a pena Como já faz um tempo Que essa colaboração Foi lançada Ela foi lançada Em 2019 Acredito Não tenho Em 2020 Acredito Não sei ao certo Preciso me informar Mas já faz um bom tempo Que essa colaboração Tá rodando no mercado Meu, a primeira pessoa Que eu vi com uma bag dessa Foi o JP JP, pra quem não sabe É um menino branco 2 Ele trouxe pra gente De alguns pares Pra gente fazer review Vai trazer Pra gente fazer um review Do Parra JP, te amo Você é um moleque muito zica E foi o primeiro cara Que eu vi Essa bag Eu olhei e falei Mano, você tá doido Você tá doido Que bag louca Recentemente Amanda comprou uma pra ela E mano, eu acho muito doido Porque você pode usar Tanto na handbag Que é tipo A bolsa de mão Ou na crossbody Que você coloca Prende a fita Passa crossbody Ela vem com a dust bag Que é muito bonitinha Vem com todas as inscrições Ela tem vários detalhes E não se engane Por ser de plástico Ou PVC Ou material que seja Que eu não sei qual é Mas ela é bem resistente Dura super bem Ela tá um pouquinho amassada Porque a gente tirou do pacote agora Mas é uma bag Extremamente linda Mano, recomendo demais E pra que você Que olhou Gostou Se interessou Quer comprar Tá tena, né amor Tá tena Chama na loja, carai 570 frete incluso Tá na promo Pegamos 4 já de testa Isso que já saiu 2 Então rapaziada Não mosca, mano Depois vai falar comigo Ah, ô, você só vende Bagulho caro Eu não vendo, mano As coisas baratas Saem na loja Sabe por que você não pega? Você não acompanha Não socorre lá Arroba a história Pelo amor de Deus, mano Salva eu Vamos pro próximo produto Acredite se quiser Comprei bonés E não é da Supreme Estamos pensando diferente Meus caros amigos Tivemos Olimpíadas agora Brasil prata No skate Esporte novo na Olimpíadas Muito da hora Bacana pra caramba Levando em consideração Todos os viés ali As partes sociais E políticas por trás Tirando essa parte Muito da hora Muito bonito Bonito legal Brasil prata Parabéns pra nossa fada Do skate Mil grau E levando em consideração Que o Brasil foi prata Esporte que tá totalmente No auge Bem da hora E eu moro em Londres Resolvi comprar Algum boné Que relembre a minha terrinha Né, meu passa Peguei parte do uniforme Do Brasil Em colaboração com a Nike SB Todos eles foram patrocinados Pela Nike Então peguei o boné Com o bra E esse boné Vai ter uma saída pra mim Mais fácil Porque, pô É uma grande comunidade De brasileiros aqui Então por mais que não seja Do skate Mas vai curtindo ter um boné do Brasil Ainda mais um da Nike SB Num formato bacana Num qualidade massa Aproveitei pra pegar O da França Infelizmente Não tá tendo um valor de resale Tá elas por elas Pode revalorizar Acho bem difícil Vai ser uma valorização Bem pequena A não ser que aconteça Algo muito da hora Muito louco Que chame atenção Pra esses uniformes Mas valorização Bem a pequenos passos Mas tem o seu valor Acredito que no Brasil Tem um valor bacana De revenda Então vou tá dando Uma pesquisada Mas valor de retail 27,99 libras Valor de resale Zero por enquanto 27,99 Sem profite nesse Mas Um boné que saiu totalmente Da casinha Eu tava olhando Esses bonés aqui Vou ver o que estava na promoção O New Era 5P Parceiro New York Youngs Eu nunca vi isso Nunca Adivinha quanto que eu paguei Nesse cap Comenta aí nos comentários Quanto você acha que eu paguei Vai ficar de cara Tem uma pessoa Vendendo esse boné Na internet Na Grylade E ele tá pedindo 399 dólares Nesse cap Sabe quanto que eu paguei Na loja 10 pounds Meu parceiro Na promo Na promo É um cap muito da hora Tô pensando seriamente Ficar pra mim Ele é absurdamente diferenciado Eu tinha comprado 2 Mas a loja cancelou o segundo Porque eu acho que não tinha mais estoque Então me mandaram só 1 Me mandaram refound Bonito Beleza Esse aqui É um grande promissor De ter um grande valor de resell Na minha mão Porque um investimento de 10 Pra um resell de 20 É o dobro É 100% Então é bem fácil Você dobrar o valor Quando você pega um produto Bonito Diferenciado Com um valor tão baixo Bonito Legal Vamos pro próximo Próximo e último Jordan Low Arctic Punch Esse par Muito bonito De cores Extremamente formidáveis Uma combinação de cores Que eu gosto Um roxo bebê Com um rosa bebê É um par muito bonito Por ser um low Tem uma qualidade bem bacana De cores E incrivelmente Esse aqui é um par De size masculino De tamanho masculino Tamanho 42 Se eu não me engano Deixa eu dar uma olhadinha É tamanho 42 Foi um cara que pediu Eu acho bem da hora Porque a cor rosa Te dá espaço de combinação Pra diversas peças Eu gosto particularmente De combinar rosa com marrom Eu acho que é muito bonito Então Pô Sai dessa ideia irmão De Ai você usa rosa Você é isso e aquilo Pô mano 2021 né passa Tem que usar preto né Rock and roll Mano Foi dropado no Brasil Ele tem um valor De resell Em média de 1300 No Brasil Mas Não foi lançado Os pares maiores Não foi lançado Pares maiores no Brasil Por isso ele tá Encomendando de fora Com a gente Saindo na média De 1300 Com o frete incluso Então se você Tá interessado nesse par Do tamanho 35 Ao 42,5 Dá um salve na loja Tá bem da hora Chega rapidinho Daquele jeito Queria aproveitar esse momento Pra fazer uma menção honrosa Aos pares que eu não gravei Compras recentes Que eu vou deixar Algumas imagens aqui E eu me sinto muito mal Por não ter feito isso Então espero que um de vocês Mande esse tênis pra mim Pra fazer review Por favor mano Preciso Quero muito Ambush Deep Royale Não fiz review Mas tem imagens gravadas Esse par tava muito lindo Aos Luck Green Esse tá vindo outro De uma outra forma Tem um conteúdo garantido Pra fazer sobre esse par Da hora legal Próximo produto E o último E vamos O que seria Do meu compras recentes Sem um mísero produtinho Da Supreme Eu não consigo Mas quem não conseguiu Dessa vez se controlar Foi a dona Amanda Essa é uma câmera Analógica Da Supreme Ela foi dropada Um tempinho atrás Ela não lembra A Season Ou a Week Certinha Mas ela tá tendo O valor de resell No momento De 100 pounds E a gente pagou Quanto amor 100 pounds Nessa porra A Amanda gosta muito De colecionar Câmeras analógicas Ela já tem quantas câmeras amor Cinco Média de cinco câmeras analógicas Todas com filme E essa é uma da Supreme Que você pode Recolocar filmes novos Ela não é aquela dispensable Não é aquela Que você usa E jogar fora Você pode mudar os filmes A Amanda gostou muito Da câmera A gente tava na feira A Amanda gostou muito E a gente tá preparando Um conteúdo especial Pra essa câmera A gente pegou ela hoje Vamos tirar as fotos Com ela E mostrar pra vocês Num vídeo especial Só sobre a câmera Porque é muito legal Você ver ela aqui Embaladinha Toda bonita Mas e a qualidade Vai demorar um tempinho Pra produzir esse conteúdo Porque são 27 fotos A gente vai tirar essas fotos E vamos fazer um vídeo especial Pra mostrar pra vocês Se vale a pena ou não Tá dando copy nesse produto Mostrar também o resultado Das vivências Do rolê Das fotos E a qualidade que fica A firmeza Porque particularmente Eu gosto muito Dessa brisa de tirar foto Com máquina analógica Dá um apreço a mais Porque você tirou Você não viu como que ficou Ficou, ficou E essa marca provavelmente É japonesa Porque a gente Uma marca que a gente Não conhece E estamos confiando Total na Suprema Qualidade Da Supreme E é isso Rapaziada Conteúdo em breve chegando Vai demorar um pouquinho Mas a gente faz Queria agradecer A todos vocês Meus caros inscritos Queria pedir Encarecidamente Pra você Deixe o seu like Nesse vídeo Meu parceiro E deixe o seu comentário Caso você não faça isso Infelizmente Você vai estar sendo Aterrorizado Pelo azar De 7 drops Que tu vai perder Vai ter que pagar 7 pares No resell Então acho melhor Você dar um like E dar uma comentada Aí Firmeza rapaziada Segue minha loja Arroba Histório.ambu Me segue no Instagram Arroba Ode Gonçalves Segue a Dona Mandinha Arroba Shimabukuro Tudo nosso Um beijo Um queijo Até o próximo vídeo Se você terminou De ver esse vídeo Vê os próximos aqui Meu sangue B Tem um monte de vídeo Da hora nesse canal Aí mano Porra Tá moscando Olha aí Tchau Vou embora Mano Chega Mano Cansei Vai tomar no cu Aí Porra Não tem alguns conteúdos Do caralho Os caras nem assistem Essa porra Vai tomar no cu Também